Uau! Very cool! Wingo! Uou! Bush! Oops! I missed! You're going under... Uau! Os notrode! Yeah! DJ! Yo, DJ! What up? We got ourselves a nodder! She kicks! Kachika! Kachika! Yeah! Now that's what I'm talking about! Uau! Dinoco King! Olá, Team McQueen! Luigi! PUNCH ME GUIDO! PUNCH ME IN THE FACE! Chicky Hicks! PUNCH ME IN THE FACE! Uau! Dinoco King! Toque Higson, uauuuu Uau! Toh Mater. Amigo, eu já gostaria de você. Meu nome é Mater. Mater? Sim, tipo, Toh Mater, mas sem o Toh. Sim, graças! o Ramoni o Ramon vai pintar você bem o que você quiser o 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 Uau! Flo! Oh! Ferrari! Oh, olha isso, linda! Haha, Fred! Você é meu heró, Sr. McQueen! Sim, eu sei! Fred, Fred, obrigado! Ele conhece meu nome! Ele conhece meu nome! O Xerife! Boa! Você está em um monte de problemas! Wow, Cruz Ramírez! Doc Hudson! Wow! Wow! Sally! Francesco! Francesco! Ele foi a Francesco! Fragile! Não tão rápido! O que é isso? O seu novo mod? Oh, Mc! Wow! Você está aqui! Aqui! Take the manufacturer! Você está vivo! Mac? Olá, amigos! Vamos encontrar a McQueen! Wow! Jinoku King! Chiqui Hicks! Chiqui Hicks! Chiqui Hicks! Yeah! Now, that's what I'm talking about! Luigi! I'm real! Ferrari! Punch me, Guido! Punch me in the face! Doc Hudson! Wow! äsident horrific! Boa! Boa! Cole whip! Oh, Item McQueen! Uau, estou com medo. Francesco! Ico da Francesco! Fragile! Uau, Sally! Uau, estou com medo. Oh, olha isso! Que lindo! Uau, Dinoco King! Oh, que hard sound! Uau! Uau! Oh, Ferrari! Chik Hicks! Chik Hicks! Chik Hicks! Uau, Chik Hicks! Boa! Uau! Você está com muita problemas. Uau, outra Light Marqueen! Uau! 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 Tchau, tchau.